Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, estou de volta a Portugal. As minhas férias em Espanha não deu para comprar raspadinhas. Por isso, já estou aqui de volta então com vídeos de raspadinhas. A partir de agora, raspadinhas portuguesas lá em Espanha, nem avião. Nenhumas, nem espanholas, nem portuguesas. Bem, vamos lá ver aqui o que é que é sorte de uma reserva aqui com o lúter e do património. E então, joca e vinte vezes, ok? Vamos lá ver se tenho sorte. Eu sou a Ana Fortuna, se ainda não é esquecido. Inscreva-se no canal e ativa-se para não perder notificações futuras. E vamos lá ver aqui se tenho que ir castelos na lotaria do património para começar. É o castelo que tem que sair. Tem aqui a torre. De Belém, na imagem. Património nacional. Mas esta não tem. Para já, qualquer tipo de prémio. Vou ver agora aqui a vinte vezes. De dois euros. A ver se tem sorte com esta vinte vezes. Zero, zero, cinco. Número quinze e o número vinte e um. Duas vezes, cinco vezes, dez vezes ou vinte vezes. Também pode sair, não é? Número dezenove. Vinte e sete. O vinte e um tem dois euros. Pelo menos o valor que dei pela raspadinha de volta já tem. Deixa eu ver se tem mais prémios. Vinte e três. Dezesseis. Dezessete. Vinte e oito. Doze. E o trinta. É isso, pessoal. Dois euros. Vou dar raspadinha de volta. Vou ver agora aqui a joca. E esta é a zero e quarenta e três. E eu vim ter aqui... O sapato de joca. Ou a máscara, mas não, o sapato. Portanto, e os números, os símbolos. É flor e estrela. Para ter prémios, tem que sair estes símbolos agora. Para ter prémio. Tesouro, lingote, maçã, chave, carteira, casa, e não. Bem, foi investir aqui cinco euros. Tem dois euros de retorno. Jogo é jogo. Muito obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo. Como eu estava a dizer, jogo é jogo. Uma vez perde-se, outras vezes ganha-se. E é isso. E é tudo por hoje. Até à próxima. E até o próximo vídeo.